Olá pessoal! Estamos aqui para começar mais um vídeo para o canal da... Yacane Vlog! Mas antes de começar o vídeo vocês tem que deixar muito like! Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho! Linho, você está tão animada assim, por quê? Por quê? Sabe por que eu estou gritando? Não! É porque hoje você apete a atenção da Natália e da Bianca! Vamos apresentar uma peça de teatro, né filha? É a de você, mamãe! A Nath disse que ela vai ser a mãe do Romeu, gente! O nome da peça é Romeu e Julieta! E a Nath, a Mayumi, vai ser a mamãe do Romeu! Vamos ver como ela vai apresentar nessa peça, né gente? É a primeira vez que elas vão estar apresentando lá! E a Yuyu e o papai, né filha? Vocês vão lá assistir! E a Ayla e a mamãe vão ficar em casa! Mas daí a mamãe vai ver esse vídeo, daí ela vai ir! Isso, eu vou assistir o vídeo e eu vou conseguir assistir a peça, né filha? É verdade! Sabe por quê? Porque a Ayla é muito pequenininha ainda, sabe? É verdade ainda! Isso, ela não pode sair numa aglomeração de pessoas num lugar muito fechado, porque lá vai ser num lugar de... Ai, como que fala? De teatro! Ah, e que assiste? Ah! Mas gente, sabe o que eu vou fazer? Ah! Ai, que dia nisso! Mas então é isso, né Yuyu? Agora você vai se arrumar... É! Que o papai já tá pronto, ele já tá lá na sala cuidando da Ayla, enquanto a mamãe tá aqui te arrumando, né? É, eu tô aqui com a mesma roupa! Tá com a mesma roupa? Vamos colocar uma calça e uma blusinha, tá? Uma calça bem bonita! É que como agora tá muito... Tá assim, tá fresquinho e vai ser num lugar fechado, eu acho que é melhor você colocar uma calça e uma blusinha, certo? Ok! Yupi! Alguns momentos depois... Olha só o look da Yuyu! Ai, gente! Tá pronta! Tô pronta, mas sabe o que eu quero fazer? O quê? Desfila! Desfila? Vai lá então, desfila aí, mamãe! Muito bom, muito bom! Agora vamos mostrar pro papai, fala pra que você já tá pronto! Gente, eu sei o que eu vou fazer! O quê? Não pode assustar, filho, ele tá com a Ayla! Ah, tá bom! Que pena! Olha ele! Coronando os calés! Ah, ele tá de terno, gente, como dizem! Como nós tá cheio, né filha? Nós vamos pro teatro! Ai, Yucari, vocês vão pro teatro! Que chique! Faz muito tempo que eu não vou no teatro! O último teatro que eu fui... Sabe qual que foi? Não! O meu! O que? Você acredita que eu já apresentei uma peça de teatro? Muitos! O que que eu vou apresentar? Sabe o que que a mamãe fez na peça do teatro? Não! Ela era uma árvore! Lógico que não, filha! Aí o vento fazia ventar e ela fazia assim... Não, mamãe foi uma namorada de uma pessoa na peça de teatro, que a mamãe não tinha que apresentar. Eu era uma patricinha, gente! Entendeu? E você tá animado pra ir na peça de teatro da Bibi e da Nath? Eu queria ser uma gata! Quem sabe quando você crescer mais um pouquinho, você comece a fazer um teatro, né? A gente vai falar sério, né? Tá virando uma moça, né? Tá! Vindo pro teatro com o papai, só eu e ela, à noite... À noite ainda! Eu só não vou por causa da Ayla, gente! Olha, que coisa mais linda! A Ayla é muito pequenininha, né filha? E a minha mãe tá de pijama! Tá de pijama e o pai de terno e o Yuri! E o Yuri toda linda! Toda blogueirinha aí, ó, de jeans, croppedzinha! Compartiu? Vamos lá ver então? Vamos lá! Bom, galerinha, chegamos, eu acho, né, Yu? Agora a gente vai procurar aqui, eu não sei onde que é direito não, você sabe? Nem eu! Ué, e como é que a gente vai se você não sabe onde que é? Ah, só que com o celular e ver o caminho! Ah, muito inteligente, pelo GPS! Aham, sim! O meu pai sabe onde que é, assim, eu acho que é virando aqui, ó! Eu acho! Uma eternidade depois... Vamos ver, acho que é entrando aqui, ó! Acho que é ali, ó! Tá vendo que tá a luz ali, ó, gente, ó! Pai, depois eu acerto ele! É verdade, olha lá! É um palco! Olha que lindo! Ah, olha as feias ali, ó! Já chega de vendo gente feia! Ah, olha aí! Eu achei que ela ia na família! Ela já tá no meio, ela tá no meio! Eu acho que ela escolheu! Eu vou escolher, porque senão... É que a minha filha é humilde! Você veio ver a Nath? A Nath é Bibi, né? É verdade que uma vai ser uma árvore, a outra um arbusto? É, ela tá fechando! Vai, três, dois, um, corre! Corre! Oi! O que é isso, irmão? Tá na sua casa? E ela vai vir que horas? Nem uma hora! Nem uma hora? Por quê? Porque ela vai! Você não trouxe a sua irmã! Não, nem a minha mãe! Ah! Porque ela não quer! Tá, porque eu sou uma moça, agora eu saio com o meu pai sozinha! Você tá saindo sozinha com o seu pai já? Bora aqui! Viu só? Ah, eu podia fazer uma coisa pra você ir pra comer! Quê? Não tem pipoca? Não tem pipoca! Pipina! Eu sou a professora Ana Karina Barbieri, e essa é a apresentação da turma de teatro infantil avançado. Esse ano a gente resolveu encarar um desafio, montar Romeu e Julieta. Então, com essa turma de crianças, a gente tá montando a história de amor mais trágica que já existiu. Então, eu espero que vocês gostem, a gente trabalhou bastante, bastante texto pra essas crianças. Eu conversei bastante com eles, eles quiseram o desafio de falar os textos difíceis do Shakespeare. E é isso que a gente vai assistir hoje, tá bom? Bom espetáculo! Bom espetáculo! E aí? E aí? Você tá muito louco Eu tô muito louco Eu vou ir então Não, você fica feio Hum Vou ver Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver meu Deus onde você vai onde você vai com quem com a Bibi com a Nath a Nath vai vir ainda a Nath vai se trocar e aí Yuyu o que você achou do teatro eu amei eu amei gente o que a Bianca fez um bagulho de fornita muito engraçado você gostou da Bibi fazendo isso e a Nath eu adoro o seu falo seu falo ele dançou que legal eu queria assistir essa peça então agora chegou a hora dos maluco gostários isso mesmo pessoal então o primeiro comentário é da Tata amei Yuyu a sua rotina com a Ayla faz mais Yuyu a rotina com ela amo vocês a gente vai fazer certeza a gente vai fazer muita rotina com a Ayla e aí o Kari né beijo Tata beijo linda a gente vai fazer muito vídeo com a Ayla e o próximo comentário é do João Otávio oi Yuyu estou muito feliz pela Ayla que Deus dê muita saúde para ela eu sou novo aqui no seu canal estou amando seus vídeos obrigado ele é novo no canal mais inscrito mas eu esqueci o nome dele João beijo João lindo muito obrigado e o último comentário é da Manuela que Deus abençoe essa família linda a Ayla é muito linda e a Yuyu também é tudo linda tudo linda sozinha não fui eu que fiz beijo família abençoada ela falou como é que é o nome dela? Manuela beijo Manuela super beijo 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 linda sabe o que é diferente eu? minha mãe sabe por quê? porque eu vejo quem que eu tava rica da minha mãe com certeza entendi então pessoal o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado bastante deixa muito like se inscreve aqui no canal e ativa o sininho então até o próximo vídeo tchau 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 tchau